E aí turma, tudo bem? Gente, estamos aqui hoje no mato, aqui no Banhadão Trazendo esse vídeo aqui, eu quero mostrar uma coisa que provavelmente quase ninguém conhece Chama-se... é uma armadilha, vamos dizer, de pesca Yoyo Fishing, que fala, pescando com Yoyo E na verdade isso aqui também, deixa um agradecimento ao companheiro Silhawk Que foi, isso aqui há um ano, um ano e meio atrás, foi ele que falou disso aqui para mim Isso aqui nada mais é do que uma... um tipo de linhada para você pescar E eu importei isso aqui há um tempo até fiquei de mostrar Funciona exatamente como uma linhada Só que ele é no formato que nem desse Yoyo aqui E, olha lá, ele corre como se fosse uma trena que você tem Ele tem esse sistema automático para recolher Existem diversas montagens com isso aqui E eu vou pegar, vou dar um close para vocês E mostrar algumas coisas que dá para fazer Com esse Yoyozinho aqui É muito interessante, turma, dá uma olhada Então, estou aqui com ele, gente Como eu disse, ele nada mais é do que funcionar com uma linhada Que está aqui Uma linhada de limão, dá para você ver Está com um zol aqui, eu retiraria isso aqui Soltaria essa linha Jogaria, é uma técnica para você pescar de espera Então você pode montar linhadas E para você fazer suas capturas Só que, esse daqui tem alguns adendos a mais, né Então vamos lá Como que funciona ele? Simples Ele já vem com essa corda aqui Essa corda aqui, segundo informações do fabricante É 60 libras Ela aguenta de tração nela Então está aqui Uma corda, um pequeno girador, um snap Que é aqui que você fará o seu chicote Depois eu vou mostrar Isso aqui Então ela vai, você corta Você escolhe o tamanho da linha que você quer E como que funciona A hora que você soltou toda a linha que você queria Está aqui Dá para ver que tem esse metalzinho aqui, ó Ele trava Está vendo, gente? Travou aqui Eu até coloquei esse araminho aqui Que é para você deixar pendurado E como que é o processo? A hora que o peixe pegar E puxar Isso aqui Ele vai destravar Então vamos supor O peixe chega lá Grudou no anzol A hora que ele puxa Olha lá Destravou Ele automaticamente vai recolhendo Puxando E obviamente isso aqui Canso o peixe Há um trabalho Uma brilha entre eles O sistema é bastante interessante O que que eu vou fazer, gente? Eu estou com dois aqui Eu vou montar Um para a traíra E um para a tuvira Acompanha comigo De forma muito rápida, gente Primeira montagem Observa Eu não vou utilizar o snap Não confio nesse tipo de snap que veio Nessa armadilha Ele pode abrir Montagem de tuvira Velho nó aqui Plistin Proved Passou Veio Que linha que eu estou usando Para a tuvira, gente? Sem delongas Uma linha 0,31mm Está feito Depois eu corto Como ele tem bastante Corde aqui dentro Linha, vamos assim dizer Eu vou fazer um chicote De aproximadamente Um metro e meio Pequenas chumbadas E Os ó Esses pretos aqui Um pouco raros Hoje em dia deixar Perna comprida Aste longa Vamos assim dizer E vou dar o mesmo nó Montado isso aqui Vamos passar para a montagem de traíra Segunda montagem, turma Traíra Mesmo esquema Linha aqui 0,50mm O tamanho das traíras que tem aqui Mesmo esquema Fez Passa aqui E depois Aqui Olha lá Um chumbo maior Aqui Por que? Lugar de sujeira Tem que afundar Isso Não tem como Lugar muito sujo As extraíra Fica E Já toquei Com o encastrado pronto Manzol Esse aqui é um maroseigo Podia usar um bite holder Um pouco maior Mas aqui acontece de ter muito jiju também Boca um pouquinho menor Então Não quero ficar um zon muito grande Mas poderia usar Feito Tá montado Tá montado Pronto Tô com a câmera na mão Gente Tô tentando atrapalhando Tá Aliás Segurando a perna Tá aqui Tá aqui Bem escado A hora que a gente vai fazer Simples Eu vou jogar ele lá Solta Tira uma boa quantidade de linha Já trava Pra que? Pra você poder pegar E é como uma linhada de mão Vai jogar lá Se tratando de trair a gente Sempre Perto das estruturas Vou deixar ali Tá ótimo Agora A gente precisa fixar ele O que que eu vou fazer? Simples Eu já trouxe de casa Uns pauzinhos aqui Vou mostrar pra vocês Isso aqui São as armações que eu trouxe Eu vou Afincar bem elas E agora Passei aqui Aqui eu posso deixar Porque Não tem problema Vou até mudar a linha aqui Pra cá A linha ficar um pouco solta Você pode recolher tudo Até bom Às vezes deixar solta Porque quando o peixe pega Ele sente o peso Se ele sente na linha Ele pode largar Então aqui vai deixar armado Eu vou deixar armado também De tuvira E Pegando aqui Provavelmente eu mostro pra vocês Então turma Já ficou a noite Deixei eles montados aqui Vou deixar filmando aqui Isso aqui É a montagem que tá pra tuvira Pegar bagra Alguma coisa Vamos deixar aqui Pegar alguma coisa Daí vocês vão ver Aqui 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 Turma Bateu Vamos ver o que que tem Vamos ver Ah tá aqui Quer ver Eu vou Aí ó A armadilha Vagrinha Você vê como é que funciona ela Como é que ela corre Essa que é a ideia Desse yo-yo fishing aqui Acho que tem ficado claro Pra vocês Truma que nem disso aqui Não sei aqui no Brasil Nenhum lugar que pode ter Importei mesmo O assinamento dele é bem bacana Ele recolhe automático Sasquei o peixe Tudo Fisga ele Tá aí Fiquei de curiosidade Pra vocês Que nunca tinha visto tudo Bacana Um item muito bacana Turma Turma É que eu sempre falo Participem aí do canal Se inscreva Quem não é inscrito Deixe comentários Compartilhe os vídeos Favoritem Porque isso daí Ajuda na nossa divulgação também Aqui foi o Diego Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Tchau 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 Tchau